fala galera fala galera tudo beleza com vocês aí quem falar é o giras e hoje pessoal eu estou fazendo mais um vídeo e bom pessoal deixa eu gravar pelo menos uma vez no seu canal o que você quer primo eu quero gravar no seu canal agora deixa eu fazer um vídeo vai deixa eu gravar no seu canal cara eu disse não mas o que é aquilo tá vindo pra cima recuar oh é o cachorro hot dogão agora deixa eu fazer um vídeo porque eu quero tá ok eu quero e você não manda em mim também por que não pergunte por que de novo então galera hoje eu vou mostrar aqui uma abelha morta é não eu não vou mostrar uma abelha morta eu vou mostrar outra coisa muito interessante então estamos querendo bem aqui galera aonde está a cachorra mutante essa cachorra vila beleza nós estamos vindo aqui e cada banca não mora cara cara eu quero participar de um vídeo não vai participar isso é o ponto final então galera aqui ó aqui olha só que bizarro tá bizarríssimo olha só tô preso nessa chave tô preso viu e se a gente sair correndo e se a gente sair correndo a gente vai morrer literalmente isso caso é muito grande isso caso é muito grande pão com caldo plenamente mas não é tão grande assim ah tá né ai cara vamos voltar aqui está perigoso rua deserta é uma rua deserta cara você tem que emagrecer olha o barrigão não acredito que você filmou minha barriga vem pra treta ai ai nossa sai todo o que tu quer oh meu irmão o que você vai fazer agora eu vou fazer você dizer adeus beleza o que dizer adeus diga adeus e eu dizer adeus é eu te jogar ali é vem ali é vem ali vem ali vem ali é vem ali cara tem medo de cura sair oh daqui a pouco eu vou virar um Godzilla Por você ter tirado Quase ter tirado meu negocinho aqui Tirar cimento Se eu tirar, o que acontece? Eu viro um gonzinho Então eu quero tirar Não, sai de mim, cara Sai Deixa eu tirar Ai, ai Ai, ai, ai Nossa Calma Tirei, vou colocar em mim Tô lindo Tá vendo, virei um gonzinho Esse negócio é meu de nascimento Seu louco Meu irmão Eu vou morrer sem ele Ai, não, não É um chapéu lindo Não, ai Oh, oh my gosh Agora eu sou apenas um gonzila Agora sim, tô estiloso Ai, eu quero um chapéu Eu quero um chapéu Ré, belé Tirei, belé Tirei, belé